E por unanimidade, a Câmara de Vereadores de Curitiba aprovou em segunda votação a mudança na lei do sossego. A alteração é um pedido antigo do setor e regulamenta o som ambiente em bares e restaurantes. Hoje, além de pagar multa de 18 mil reais, o estabelecimento flagrado por perturbação de sossego ainda pode perder a licença para manter as portas abertas. O novo texto acaba com essa exigência e inclui um dispositivo impedindo que bares e restaurantes sejam, portanto, multados por usar televisores e equipamentos acústicos de baixa potência para compor o som ambiente. Agora, o texto segue então para a sanção do prefeito e só começa a valer depois da publicação no Diário Oficial.